E FALOI MISOFILES, estou de ver com vocês, com o gameplay que vocês estavam esperando, que é o Tom King Kent, que é o novo campeão de League of Legends. Vamos ver. O ideal aqui, vou falar pra vocês, seria até eu começar no Red, mas eu vou começar no Blue porque tem um lixo mais forte. A gente já está usando a skin dele, tá galera, pra vocês terem uma noção, deixa eu dar uma paradinha aqui, deixa eu só guardar aqui a entrada da minha jungle, que eu não quero ninguém vindo aqui, enquanto eu estou falando com vocês, né. Muita falta de educação essa porra. Vou deixar o hardzinho ali maroto, aquela coisa beleza. Deixa eu só puxar pra cá. Verdade, no outro time não tem um Tom Kent, verdade, vamos lá. De modo geral, ele é tanker mago, tá, ele não é AD, como muitas pessoas pensaram. O dano dele todo é baseado em ability power e total de vida. Quanto mais vida ele tem, mais vida ele causa de bônus em dano, que é a passiva do ultimate dele. A passiva dele, a cada auto ataque, você aplica um stack dela. Quando você dá 3 auto ataques, vai ficar com um peixinho vermelhinho ali no seu alvo, e você vai ter uma variação de habilidades. O Q, por exemplo, que é o Tangle Dash, é isso mesmo, Tangle Dash, ao invés de dar slow, ele vai passar a causar stun. O W, você passa a poder morder o inimigo e vai dar uma porcentagem de dano nele. Você também pode usar isso no aliado, você também pode morder o aliado, que é algo bem interessante. E você também pode morder minions, você pode engolir minions, pra poder usar pra farmar a remissão deles pra longe na lane. O E, que é o que a gente vai começar aqui, basicamente é a pele dura. E ele faz com que, tá vendo, eu vou gerando uma vida cinza extra. Que quando eu terminar de matar esse minion aqui, por exemplo, essa vida vai voltar pra mim sendo regenerada. E é isso que dá pra ele essa capacidade de junglar. Agora vamos lá, eu mordi o minion pequeno porque você não pode dar um mordidão no minion grande. Deixa eu só puxar meu shield aqui, que a gente ainda tá na metade da vida desta porra. E o Tangle não tem muito dano pra poder dar clear. E o cooldown dele ainda é bem grandinho, vamos ver, olha só. Vai voltar ali. Eu ainda não fiz ele de jungle, tá? É a primeira vez que eu tô fazendo ele de jungle. Então, eu não sei que fim eu vou levar. Se vai dar certo ou se não vai dar certo. Deixa eu levar os minions menores aqui. Se é que eu consigo bater neles. Isso, de boa. O clear dele não é tão bom a início. Mas depois eu fiz alguns testes e eu vi que fica muito, muito bom. Aqui eu ainda não posso comprar Trio Blazer. Trio Blazer é 450. Vamos lá, deixa eu vir pra cá. Eu já gastei a minha pote. Vou fazer o seguinte, eu vou esmaitar aqui. Eu não acho que eu faço o head direto. Mas... Ah, na verdade eu fiz besteira, olha só. Eu podia ter mordido o minion grande dali. Numa boa. É, não vai dar pra fazer esse campo não. Deixa eu dar uma recuada. Tem aquele lado ruim, tipo, a gente ainda não testou. Então acontece esse tipo de coisa. Deixa eu só esperar aqui. Que eu vou farmar pelo menos mais um minion nessa zoeira. Eu quero pegar esse minion daqui. E esse daqui. E eu acho que eu saio numa boa. Isso, só pra poder liberar, pra mim, o Trio Blazer. Que é pra eu poder farmar o head. Que aí com o Trio Blazer eu faço head de boa. Eu não testei a rotação. Eu imagino, sinceramente, que teria sido muito melhor. Eu tô começado ali pelo head. Porque garantiria que eu tivesse dano pra poder fazer o clear inicial. Isso é algo que eu tinha que ter testado antes de fazer aqui o vídeo. Mas é aquela coisa. Eu tô há sete horas tentando gravar esse vídeo pra vocês. Pra vocês terem uma noção da quantidade de bug que tem aqui no PBE. Um erro meu foi trazer flash. O flash do Tão tá bugado. Você não consegue dar flash arbitrariamente. Às vezes, muito às vezes, o jogo tá deixando você usar o seu flash. Porque diversas vezes ele não está deixando. Ele está impedindo. O que eu vou fazer, olha só. É andar pra cá, guardar ali. Ficar numa boa. Eu não tenho porquê pegar a vida com o smite agora, tá? Pra deixar isso claro. Eu vou esperar descer bastante a vida dessa porra aqui. Deixa a passiva vindo. Olha só, lá na bot. Eles já conseguiram garantir. Faça aquele clear de linha bom aqui já. Ali na top eles estão trocando bastante. Deixa eu limpar. Pro lado de cá agora. Vou limpar os lobos e vou tentar descer. Ou então ir na mid. Ajudar esse aço. Essa língua dele, muita gente acha que é a principal causa de dano dele. Na verdade, não é. A principal causa de dano do Tão seria o W dele, tá? Que é a porcentagem de vida. Opa, deixa eu subir lá. Seria a porcentagem de vida. Mas o fato é de você tirar um jogador do jogo em si. Vamos lá, vai pra cima. Vai, Irelia. Isso, ele queimou já. Queimou o flash, vamos ver. Isso. Vai que você consegue. Ah, garota, de boa. Muito tranquilo, a gente consegue garantir aquela kill. Eu não consegui pegar o stun, porque eu não consegui dar os 3 auto-ataques pra procurar o bagulho. Mas tá valendo, não tem problema não. Eu vou upar o meu W, tá galera? Que é pra eu poder dar dano. Eu vou usar o E, basicamente. Só pra dar sustain na jungle. Aqui, tá vendo? Eu tô limpando o minion primeiro. Tô usando o fato de eu poder mastigar o grande pra tirar ele de jogo. Enquanto eu faço o resto do clear. E assim eu vou tentar pegar o meu sustain através da jungle numa boa. O que eu vou fazer agora é descer lá na bot. Como é que tá essa porra? O Driven tá de vida cheia, a Morgana tá chegando também. Eu vou fazer o lobo e vou descer. Aqui na mid tá bastante pressionado. Então eu também não tô me preocupando muito com isso. Olha só, vou morder o lobo grande. A única coisa que você não consegue fazer isso é nos buffs. Como é que é o nome? O escaranguejo você consegue morder, mas o dragon e baron não. Tá? É basicamente assim que vai essa parada. Eu vou descer lá. O ideal em lane, inclusive, é você começar de frasco cristalino com o TAM. E uma coisa que vocês não sabem, a ultimate dele tem um alcance limitado. Ela não é global. Hum, acabou errando ali o bagulho. Mas olha só, eu peguei esse slow. Eu vou tankar a torre. Eu não tenho flash pra sair da torre e essa acaba sendo uma merda. Vai uma kill pro NAR, mas é tipo, é um NAR suporte, eu não vou me estressar tanto com isso. E bem ou mal, a kill foi pra mim? Foi, droga. Eu queria garantir aquela kill pro Draven pra ele poder popar o... Coisa dele. O que eu vou fazer aqui pra poder me ajudar a limpar? Eu tô fazendo uma build mais tank do TAM. Então, assim, é diferente de você fazer uma build focada pra dano. Na build focada pra dano, eu ia pegar o item da jungle novo. Eu não ia me estressar. É bom que tem um Yasuo, eu não vou ter que me preocupar em ceder o blue pra eles. Eu já tô, tipo, no segundo Red Bull, gente. Então, se eu me desatentar a alguma coisa, relaxa que é a acidez do Red Bull que tá batendo. Sou eu já muito louco desde a ideia. Lá na bot, o Draven consegue garantir mais uma kill. Não tentando problema assim. Uma coisa interessante... Hum, droga. Pegou no Minion do meio e não nos outros. Deixa eu esmitar isso aqui cedo. Eu vou mostrar pra vocês já já uma parada bacana. Que dá pra fazer com ele. Você pode usar o Q em combo com o W. E isso é muito, assim, muito, muito, muito legal. Deixa eu só limpar aqui esse blue. Ficar numa boa. Vocês vão ver que eu vou recuperar a vida. Tô descendo. Draven sai vivo. Ah, droga. O Draven acabou não ficando vivo. Sacanagem. Olha só. Ah, não tá indo o combo. O que você pode fazer... É usar o W durante o seu Q pra puxar o Minion. No Minion da Jungle não vai. No Minion da linha ele funciona assim de boa. Você taca a linguada, usa o W que você vai puxar o maluco na sua direção. Eu vou lá na mid agora e vou pegar essa porra aqui no meio do caminho também. Olha aqui. Ele tá com dano, né? Não vale a pena apertar ele não. Opa. É, eu aqui vou dar mole, ainda mais que eu tô sem flash pra poder virar. A foda de não ter flash é isso, cara. Você tá contando, tipo, a parada tá fora de cooldown ali. Você tá contando que a parada tá fora de cooldown, mas não consegue usar. Não é a primeira partida que eu esqueço de trocar isso. O ideal pra mim teria sido vir com TP ou Ignite junto com Smite. Qualquer coisa do tipo pra poder botar pressão no jogo. Porque não tá dando pra fazer isso com o flash, infelizmente. Olha só, tá vendo o ultimate do Draven? Na verdade foi usado só pra garantir a kill ali na Ashe. O Gnar deixou ela sozinha. É aquela coisa, o nosso Draven tá ficando muito forte. Ou não. Eu não tenho como contestar ali aquele Draven. Vou tentar segurar a mid aqui. Pra ver se eu pego o level 6. E assim eu posso descer pra ajudar. Olha só, vou morder o Minion, foi o que eu falei pra vocês. Isso, eu peguei o level 6. Vou dar o Trailblazer aqui na linha. Só pra garantir que o Azir não vai puxar. E eu vou descer agora. Uma boa. Deixa eu deixar essa Ward aqui. A gente tem uma outra Pink por lá. Ele vai virar Mega Nara agora. Opa. Opa. Cadê o time? Essa é a foda. Por onde que ele vai passar? Tá passando por aqui. Dá pra gente matar ele ali. E olha quão longe essa porra vai. A foda de você mandar ele longe é que você acaba botando dano enano. Calma. Vamos lá, pra debaixo da torre. O Yasuo vai vir comigo. Olha só, a gente vai sair por aqui. E já vai garantir a kill como. No gank global. Aquela coisa marota. Na moral. Linda jogada. Beleza. Jogada como? Maravilha. Vou dar aquele B. A gente já consegue garantir a torre daqui. E na jungle o que eu vou fazer é pegar uma bota de 5 pra garantir pressão em jogo. Ah, filada puta. Quero dar meu B na moral. Me deixa em paz. Me deixa em paz. Eu bem acho que eles vão fazer. Não vai dar tempo de voltar? Não, não vai fazer não. Ou vai? Decida-se! Zed! Let's! Zed hesitou. Vamos lá. Cadê meu time? Pronto. Tá daí, cara. Tô pulando no campão que tem gente pra caralho aí. Nada que eu possa fazer por você. Eu até... Ai caralho. Diz pra mim que eu não tenho... Eu tive CC até o inferno. Não sei sim. Não consegui sair dali nem pra um decreto. Rest in peace, bro. Foda. Eu não tive o flash também. Se eu tivesse o flash, eu conseguiria ter flechado a seta da Ashe. Vamos ver... A Irelia tá num posicionamento terrível. Se levar no cap, já era. Acabou morrendo que eu moro tempo à toa também. Ô Draven, vem pra cá. Você precisa agrupar aqui com nós, velho. Atira essa porra. Olha lá, o bicho não quer usar a habilidade dele. Tá de sacanagem. Um item que eu vou fazer pra ele é o Glória Ímpita. Porque tá foda. Não conseguir chegar atrás dos malucos é uma merda. Vamos lá, deixa eu pegar esse Minion daqui. Solta, fazer favor. Olha lá, ele não tá soltando o Minion. Sim, é uma foda. Deixa eu fazer esse campo da Jungle aqui na moral. Dá até pra eu me esconder aqui na boa. Só tem eu e o Blue. O nego tá fightando sem poder ali. Essa é a aposta. Deixa eu ver um negócio aqui. Resolvido. E o que que eu vou fazer agora? Vamos lá. Eu vou começar a pegar o Glória Íntegra. Porque eu não aguento mais ter que ficar correndo atrás desses malucos. Dá pra começar inclusive pelo item de regen. Numa boa. Tô com uma move speed razoável. Meu time vai acabar tendo que dar B ali. Eles tão querendo fazer um pick-off. Eles tem uma combi muito forte. Eu vou rushar provavelmente uma turn e meio pra poder lidar com eles. Ai, cospi, demônio. Eu não consigo cuspir o Minion de volta. Então, esse é mais um dos bugs do PBE, tá galera? Acontece muito isso antes de lançar vídeo. Antes de lançar o campeão, na verdade. Obrigado. Queria só roubar ali pra garantir a visão numa boa. Ih, pega. Hum, merda de barreira. Ah, ele acabou usando o ultimate dele numa boa. Eu vou acabar guardando meu W pra poder morder eles ou morder algum aliado. Que vai ser mais útil. Isso, olha só. Vamos aplicar na cabeça dessa mulher uma fechola. Sem problema. Irelia? Ah, tá. Achei que a Irelia tava zoando ali. Tava tentando fazer o Dragon. Ia dar a chabu essa porra. Fazer um pick-off nessa porra aqui? Vira, bate. Se eu conseguir morder, deve ser uma maravilha. Shielda. Sobe meu shield. Isso, olha a quantidade de shield que essa porra faz. É coisa pra cacete. Vou dar meu B aqui. Iaço tá virando neles ali, na verdade. Isso, vamos ver se eu consigo pegar um assist. Hum, acabou que eu não consegui. Mas não tem problema não. A gente tá com bastante coisa aqui. Sai da mid, vamos fazer o Dragon. Time. Irelia. O Arya Drunk. Conseguiu até garantir a kill ali, mas aqui custa, né? Essa é a foda. O Draven tem que tancar aqui, essa porra. Vamos meter o pé. Primeiro Dragon é nosso, numa boa. Sem estresse. Tá foda essa partida. Mas não tá tão difícil assim não. A Irelia com o tempo, ela vai acabar crescendo. A questão é quanto tempo isso vai demorar pra acontecer. Hum, droga. Essa porra dessa Riven levando top. A gente não pode deixá-la assim não. Vamos lá. Se eu tiver visão dela, eu consigo fazer a jogada. Mas essa é a foda. Eu preciso de visão. Vamos lá. Deixa eu chegar aqui, olha só. Vamos lá. Chegou por aqui. Será que a gente consegue bater nele? Nossa, a Riven tá doando muito. Cadê o time dando dano? Vai, Draven. Draven chega por ali. Vai soltando machado. Solta outra. Consegue fechar a kill. Olha só. O Azira acaba levando o slow pela Morgana por ali. A Morgana tá indo na frente. Tá dando aquele body block. Consegue garantir. É triple kill pro Draven. A Ashe tava lá na bot. Acabou não sendo de utilidade nenhuma pro time dela. Enquanto isso, a gente sai aqui numa boa. Garante aquele triplo. E a team fight saindo positiva pra gente. Agora, galera. Uma coisa que vale a pena falar do Thumbcans. Ele é difícil de você garantir kill. Você vai garantir kill, basicamente, no Devourer. Só que o problema é do Devourer. Ah, você, Ed, o que tá acontecendo? O Devourer tá bugado. Foi o que eu falei pra vocês. Eu, às vezes, tô comendo um Minion ou tô tentando machigar uma pessoa e não tá indo. Já é a segunda partida que acontece isso. Agora, por exemplo, depois de um bilhão de anos, eu tenho o meu Flash. E eu vou ter que guardar ele, tipo, pra situação mais tensa do mundo. Porque eu não posso gastar ele à toa, nem fudendo. Ah lá, eu não consigo cuspir o Minion. Por algum motivo, idiota. Eu te dei auto-ataque, cara. Morre. Deixa eu trazer a Pink pra cá. Vamos ver. Vem cá. Ah, filha da puta. Se eu consigo comer ela ali, no bom sentido, tá? Seus cara de pau do caralho. Ia ser uma magavilha. Acabei iniciando meio mal aqui, meio torto. Mas meu time tá vindo junto, mas acabar não vai dar tanto problema, não. Aí, eu não consigo cuspir o maluco. O certo é você cuspir na direção. Mas eu simplesmente não tá indo. Vamos ver. Eu dei bola ali naquele engage. Ih, tem um Ward aqui. Com certeza. Eu não dei sweep naquele mato. Deixa eu trocar logo o Trinket. É bom lembrar. Bem lembrar dessa porra. Dei muito mole ali. Tinha um Ward. Choquei a Ward. Puta que pariu. Eles não tem Dragon pra fazer. Então não tem problema, não. Dragon vai voltar em dois minutos só. A gente acabou dando algumas kills pra eles. Aqui eu tô empatado igual pra igual. Mas eu não tô tão triste assim, não. Eu tô com metade de participação das kills até então. Podia tá melhor, podia. Mas a gente tá fazendo o nosso trabalho. Eles tão roubando o Red agora. O Blue, na verdade. E fizeram aquela torre lá da bot. O que eu posso fazer é vir aqui e esmaitar essa porra. O fato de eu não poder arremessar o Minion de volta, tá me tirando do sério, loucamente. Tira muito o potencial de jogo. Essa é a foda. Olha lá. Não vai. Mas pelo menos a gente tem aqui a Sunfire, né? O Titã Ardente. Que faz com que eu possa ter algum clear de linha nessa porra. Não é o ideal, mas vai servir. Pronto, batei bate a favor. Aqui com certeza tá guardado. Eu já tenho Glória Íntegra. Deixa eu ir lá pegar meu item. Right of Glória. E eu vou subir. Deixa eu também comprar algumas Wards. Não, não vai dar tempo. Eu vou lá em cima segurar essa torre contra a Riven. E eu vou rushar também uma Thornmail. Aí não adianta nem eu coisar, porque não vai dar em nada. Eu queria poder poke-a ela ali no mato, mas também não posso. Se bem que eu acho que já deu B. Deixa eu ver. Não é legal botar cara assim no mato não. Mas vamos lá, não tem o que fazer. Tô sem a porcaria da ferramenta de poke, que seria o W. Eu vou andando até a mid. É numa boa. Tem um Minion me seguindo. Para Minion, morre. Porra, eu ia esmitar para poder fazer o bagulho. Você errou esse Boomerang, meu querido? Vamos lá. Tô tentando flanquear eles aqui. Eles têm aquela torre ali. Se eu conseguir tirar de jogo algum dos damage'ers deles, o nosso Draven consegue dar um jeito. Vamos lá, deixa eu só puxar o Shield aqui. O time tinha que ter dado follow-up. Eu conseguiria morder ela ali e a gente trazia para a torre. Numa boa. A gente precisa startar. Essa é a foda. Só que tipo, eu starto literalmente andando. Na direção. Isso. Ele acabou me trazendo para trás aqui. Vamos ver se eu consigo dar um pouquinho de dano. Para garantir. É bom que o Yasuo conseguiu garantir a porra toda. Levem mid. A gente vai ficar numa boa. Não vai ter estresse. Vamos lá agora. Deixa eu pegar isso aqui. Para poder tancar esses malucos muito doidos. Deixa eu recuperar um bocado de vida. Faz mid e depois dragon. Vamos lá. Eita caralho. Nem vai precisar. Vamos lá. Mid e dragon. Se bem que dá para levar. Tipo, a bot eu acho que cai. Top também, se eu devo dar. Time, vem cá. Por favor. Deixa eu botar esse minion para longe aqui. Que eu não quero que eles consigam fazer. Ah, para de me pentelhar. Mas que coisa. A gente vai ter que acabar afaitando esse dragon aqui. Tipo, não tem muito o que fazer não. 15 segundos. 15 segundos, então eu não estou nem me estressando. Vamos só esperar aqui essa porcaria desse grumpy. Vamos bater nele um bocado aqui. Dar as linguaradas na cara dele. E fazer... Na cara dele todinha. Isso, olha só. Todo mundo por aqui. Ele está quase com range suficiente. Melhor dar uma esperada. E fazer ele gastar. Isso, eu estou querendo fazer ele gastar essa porra no caso. Se a gente conseguir fazer ele gastar, vai ser uma maravilha. Isso, agora é só esperar ele acabar o meganar ali. Alguém tem que top. Vamos forçar a luta agora. O meganar está acabando. Então também não estou me estressando muito. 600 de dano. Eu tenho level de vantagem no jungler dele? Não faço a menor ideia. Vamos lá, consegui garantir. Você vem para cá. Vamos ver. Consegui garantir mais um assist aqui. Está sendo uma ótima teamfight para a gente até então. Shield. Mais algum auto-ataque. Isso, isso, isso. Ah, lingueta! Porra! Ótima teamfight. Eu estava tentando engolir o maluco ali para poder dar o dano, mas serve. Para poder tirar ele da luta. Porque o certo é você usar o W dele para atirar alguém da luta. Alguém tanker ou então, por exemplo, a Riven. Tipo, lida com a Riven depois de matar o resto do time. E por aí vai. Vamos lá, vamos dar um bocado de dano. A gente tem mínimo pra caralho. Depois a gente mete o pé. Já deu. Deu dano suficiente. Deixou ele lá fazer o nosso blue bonito. E ficar de boa, galera. Porque é o que eu estou falando. Esse campeão, ele tanca muito. Ele tem uma atividade muito forte. A ultimate dele no competitivo, ela vai ser muito importante. Com certeza. Vamos lá. Cospa essa porra. Anda. Faz esse blue de uma vez. O foda é que ele mid game, early game, o clear dele é bem ruinzinho. Time, vamos lá pra mid, vai. Eu vou pegar essa torne e vou fazer também de cara. O Glaciel Shroud. Eu aqui até que tinha que ter o... Deixa eu ver a distância da ultimate. Vamos levar só a torne deles rápido. No problem. O ideal seria eu conseguir... Chegar por trás deles. Ó, a Riven teve que juntar aqui. Porque a gente está com o poder de dano muito maior que deles. Não tem problema. Vamos bater nesse maluco aqui. Está morto. Não estou nem me estressando. Vamos lá, time. Mais um dano nela. Você também vai acabar rodando. Vai levar essa lingueta aí. Se eu estivesse podendo atacar o Minion, ele estava morto ali agora. Com certeza. Beleza. Aham. Tá, vira a Magana. Vamos lá, dá pra levar essa torre aqui. E meter o pé. A gente está numa boa. Deixa eu correr por aqui. Tancando bastante, pelo menos. Fora que eu não tenho esmite. Eu queria esmitar aquele lobo dali. Olha, eles não tem blue. Vou só meter o pé. E eu vou fazer o Aranguejo. Vamos vir pra cá, meu querido Aranguejo. Aranguejo. Vamos pra longe desses meninos maus que querem essa maldade. Mentira. Você está na porra do meu Rio, seu viado. Meu Rio. Eu sou o rei do Rio. Não vai ser. Oi. Vamos lá, agora. Vamos almoçar o Minion certo, né? Pra tirar o Minion que dá mais dano de jogo. E matar os menores. Já entendi, cara. Tá bom. Você pode vir. Não tem problema, não. Vou dar meu B aqui, tranquilo. Vamos fazer esse fubá louco aqui. Hum, merda. Tá, de boa. Você vai sair dessa luta agora. Eu vou ganhar isso. E olha o que eu falei. A gente tira ele da luta e liga o foda-se. Demorou muito pra poder clicar. Ele demorou muito. Se a Irelia tivesse clicado de uma vez só, a gente tinha matado ele ali, numa boa. Eita porra, comprei dois itens igual. Não, um de cada. Uma coisa que vale muito a pena comprar é a guarda territorial também. No Tunk Kent. Ajuda pra cacete essa porra. Que isso, olha só. Flash por flash ali, numa boa. O Draven acabou morrendo. Será que a Ashe vai acabar rodando? Não, não rodou. Yasuo mete o pé. Cadê a luta? Luta, demônio. Demônio das sete cauda. Seu... Ô, Naruto-kan. Morre aí, caralho. Eles vão acabar puxando o midi, mas eu tenho que segurar essa porra da Kratop. Tem muito minion nessa top. Na verdade, a Irelia tinha que ir pra lá, já tá ali do lado, não sei o que tá enrolando ainda aqui embaixo. Eu já tô limpando. O Drago em 20 segundos. Deixa eu só marcar aqui. The Dic is in 20 seconds. Eu já tenho Frozen Heart, mas... Eu vou esperar esse B, porque eu não tenho ultimate pra voltar rápido pra cá. Merda. Merda. Eu arduo ali. Só que eu não vou correr depois, ó. Meu minion. Vocês que se fodam. Gente, para de tentar fight a Baron. Ele é aqui. Eu esmitei errado ali. Eu achei que eu tivesse a segunda carga. Mas dá pra enrolar 30 segundos aqui, na moral. Merda. Meu time demorou muito pra vir. A gente tinha toda a vantagem de posicionamento aqui. Vamos puxar o Inib. Vamos lá. Será que eu consigo pegar ele? Ah, safado. O que o meu time tá fightando lá? Essa é a principal pergunta. Por que que eles fightaram lá atrás? Eu já gastei o bagulho aqui, então eu não tenho muito como chegar. Mas você vai morrer. Você vai virar alimento... Ah, de peixe e boi. Puta que pariu. Deram a penta pro Riven. Ai, meu caralho. Meu time ficou pra fightar numa situação onde eles não deveriam ter ficado. Ali o que que aconteceu é o seguinte. A gente tinha um pick-off na mid. Era só eles recuarem aqui do Rio. Eles quiseram continuar puxando os caras ao invés de vir e levar a porcaria do Inib. Resultado, a gente deu um penta pra uma Riven que já tava forte. E isso vai atrapalhar pra caralhos o nosso jogo. Eles são basicamente a D. Eu não tô me estressando tanto assim com o Azir. O que eu posso fazer nesse ponto do jogo, basicamente, é um Randuin, não. Porque eu já fiz o Frozen Heart. Eu vou pensar aqui, vamos ver. Vamos lá, time. Se movimenta. Rotaciona atrás deles. A gente consegue levar esse Inib mid. Nossa fight é bem melhor que a deles. Eu posso fazer o semblante também. Então ajuda muito. Eu tenho um apetite para você. O foda de eu não estar. Uma coisa que é verdade, olha só. A área dele é gigante. A área do que dele é ridiculamente grande. Yasso, a gente precisa de você. Aqui, o que eu vou ter que fazer é tirar a Riven. Isso, agora foca a Riven, foca a Riven, foca a Riven. Ai, meu time não focou. A gente tava com um jogo tão bom, cara, mas tão bom. Aí veio aquele penta da Riven e eles agora vão puxar essa mid. É tipo assim, ali naquela situação, se eu tirei a Riven, eles mataram, demoraram pra caralho pra matar o Zed e também não mataram a Ashe. Tem que focar. Se você não foca na teamfight, é aquele abraço, velho. Eu não tenho o que fazer. Ai, o que eu posso fazer pra tentar parar essa Riven? Eu tô tankando já pra caralho. Essa é a foda. Provavelmente eles vão rushar agora. A triste história da virada do penta da Riven. É isso aí, galerinha GG. Infelizmente, eles conseguiram essa virada ali. Foi um erro de cálculo muito grande por parte do meu time. Foi um throw bem grandinho assim. Mas acontece, a derrota faz parte do jogo. Vão ter mais gameplays do Tom Kent aqui no canal. É isso aí, galera. Se você curtiu o vídeo, lembra de deixar aquele seu joinha, que isso ajuda pra caramba aqui na divulgação do vídeo. Se não curtiu, dá o dislike, acontece. Mas bota aí embaixo nos comentários o porquê que você não curtiu. Compartilha o vídeo com os amiguinhos, que isso ajuda pra caramba o crescimento aqui no canal. E eu sou o V7. Fico por aqui. E fui! Fui!